Ai, 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 adeus, ó minas do Aido Ai, 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 adeus, corga do baixinho Ai, 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 adeus, ó fragas da cota Ai, 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 tem videiras que dão vinho Ai, 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 adeus, lugar de cantar Ai, 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 adeus, que me vou embora Ai, 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 o adeus é saudoso Ai, 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 quem diz adeus sempre chora Ai, 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 adeus, lugar de cantar Ai, 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 pequenino mas tem graça Ai, 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 tem uma fonte nas terças Ai, 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 dá de beber a quem passa Ai, 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 ai